Pessoal, vocês sabem qual é a diferença de força para a pressão no jiu-jitsu, então nesse vídeo de hoje fica ligado que eu vou te falar qual é a diferença disso e também dar exemplos, então bora para o vídeo Pessoal, vamos lá, muitas pessoas pensam que tipo, ah, beleza, um cara forte que tem muita força ele se dá bem até um ponto no jiu-jitsu, beleza? Mas quando a força dele acabar, e aí? Ele não tem mais força Agora, um cara que você pode ver, tem cara, lógico, cara de 80, 90 quilos, ele tem, logicamente na maioria das vezes tem força o peso também, ajuda muito, mas pessoal, tem muita diferença, você pode botar um cara, tipo, vamos supor um exemplo, vocês vão entender, está nos 100 quilos, aí tem um cara, vamos supor, um cara de 70 quilos embaixo e um cara de 100 quilos em cima, mas ele não sabe jogar o peso dele, distribuir o peso se esse cara de baixo tem uma técnica boa, ele vai conseguir tirar, conseguir repor, porque o cara tem muita força, tem muito peso, mas não tem, não sabe botar a pressão no 100 quilos porque se um cara é pesado e sabe botar realmente uma pressão em cima, pô, esse 100 quilos dele vira 200 e o cara de baixo vai ter bem mais trabalho para sair mas o que eu gosto de falar, tipo, muitas pessoas veem, ah, um cara levinho, tipo, eu tenho 77, 80 quilos ainda é pesado, mas tem com um cara de 60 quilos quando bota um 100 quilos num cara grandão, forte porque ele não, muitas vezes, lógico, o cara de cima tiver uma técnica boa e o cara de baixo, mesmo assim, não consegue sair porque o cara de cima, lógico, ele tem força, mas ele tem uma pressão também ele sabe botar a pressão em cima não adianta nada você fazer força, você pode ficar lá na força o cara lhe pega, lhe joga mas você sabe distribuir o peso, botar uma pressão botar uma pressão no pescoço, uma pegada no quadril uma pressão no quadril, para o cara não conseguir repor essa é a diferença, entendeu, pessoal? então, muitas pessoas pensam que, tipo, ah, eu sendo forte é muito bem no jiu-jitsu nem tanto, porque uma hora a sua força acaba mas se você for um cara que sabe usar a pressão junto com a sua força você vai ter muito mais chances de evoluir no jiu-jitsu porque é basicamente isso, pessoal a força aplicada com a pressão que você vai dar vai te ajudar, entendeu? tipo, nenhuma das duas coisas podem ficar fora uma da outra o cara que dá pressão, ele tem força mas o cara que, tipo, ele vai dar força muitas vezes ele não sabe, ele dá uma pressãozinha por ter um peso sabe fazer uma forcinha mas ele não sabe distribuir realmente o peso naquela pressão entendeu? porque, tipo, vamos supor, um cara muito forte lógico, vamos supor, eu estou fazendo guarda o cara está tentando passar ele é forte, vamos supor, pega 100kg no supino é, bodybuilder, marumbeiro, esses caras mas, tipo, eu sou um cara que, tipo, eu sou flexível sei da pressão, puxar, fazer pegada na gola puxar a manga, incomodar ele o moroto eu vou anular essa força dele porque ele vai cansar ele não consegue ficar fazendo força um minuto direto, dois minutos direto quando ele cansar, eu boto uma guarda raspa, entendeu? a mesma coisa, pessoal quando o cara sabe tem força e está passando o cara está passando e tem força e pressão a pressão é diferente, pessoal a pressão, você vai dar pressão diretamente no guardeiro então, uma hora ou outra ele vai ceder se você passa aquele cara que bota pressão enfia o cara no chão mesmo passa a cabeça, joga o quadro de lado com pressão é bem mais chance de você passar lógico, não estou dizendo ah, tem aqueles caras que te passam mais solto beleza, pessoal mas aquele cara, eles tem uma noção muito grande o peso deles, a pressão que eles dão no quadril com a pegada no pescoço do cara um cara que você vê o cara passa muito colado um rodovieiro a passagem dele no começo da passagem até quando ele está abrindo 100kg é pressão constante, pessoal porque eles sabem que você botar pressão no cara lógico, ele tem muita força também mas sua força não adianta, cara porque sua força vai pegar o cara e fazer força direta com o cara ele lá trabalhando a guarda dele não, então se você mas se você tem a pressão com sua força você vai conseguir enfiar, entrar na cabeça jogar o quadril para até conseguir a passagem então é a mesma coisa com isso, pessoal quer um exemplo? a luta em pé você pode ser um cara forte beleza mas se você não sabe que está aquela pressão para entrar embaixo do cara e derrubar lógico, muitas vezes o cara derrubando a força bruta tem casos e casos não vamos dizer que A ou B é errado cada um tem seu jogo e funciona, né? mas aqui eu estou vendo o que eu acho o meu entendimento dessa questão de qual a diferença de pressão para a força sua força lógico, força é muito bom no jiu-jitsu, pessoal você ser um cara forte agora tem que ser uma força aliada com técnica com pressão saber distribuir o peso se você é só um cara forte sem técnica nenhuma entendeu? então uma coisa complementa a outra um detalhe muito bem um detalhe muito bom melhor dizendo que muitas pessoas ainda não erram mas a maioria é iniciante eu vejo muitos caras falando ah, bicho minha gorda está ruim eu tenho que fazer alguma coisa malhar a perna fortalecer a perna cara, você quer ganhar força na perna mas o que eu te digo você tem que treinar tá com dificuldade de raspar treine e guarda você tem que treinar e guarda porque o que você vai quer evoluir entendeu? a mesma coisa eu quero ficar bom no jiu-jitsu e fazer musculação e correr se você quer que tenha caixa no jiu-jitsu, pessoal tem que fazer jiu-jitsu entendeu? se você andar de bicicleta são duas coisas diferentes entendeu? dois esportes diferentes duas duas dois estímulos diferentes do seu corpo então se você quer ser bom na coisa você tem que treinar aquela coisa entendeu? se você quer ter mais pressão passar na guarda tem que segurar passar, amassar jogar o peso jogar a cabeça no cara virar o cara uma vez pra conseguir passar por quê? porque isso realmente é o que conta entendeu? se você quer ficar bom na coisa se você quer dar pressão você tem que treinar a pressão fazer as pressão quando você vai fazendo o drill fazer a posição com pressão pesando passando quebrando o quadril botando o peso do ombro botando a testa no queixo do cara porque essa pressão muitas vezes faz você passar a guarda do cara tem muitos caras porque tipo você não passa nem porque você realmente lógico você botou a técnica mas muitas vezes o cara ele se sente pela pressão tão grande que ele botou em você ele tá tão desconfortável que ele se abre e deixa você passar entendeu? então essa pressão é importante mas o que eu digo uma coisa complementa a outra mas se é só forte não adianta no jiu-jitsu lógico força aliada a sua técnica se você é um cara técnico e com força pô show um bochecha entendeu? um rodovieira agora se você é um cara que ah eu vou treinar musculação ficar forte pra ficar bom no jiu-jitsu não velho você tem que treinar no jiu-jitsu treina no jiu-jitsu pega essa força que você quer e joga junto com a pressão quando estiver passando então fazendo igual você com pressão entrando no quadril empurrando o cara puxando entrando de armlock triângulo uma plata atacando porque é isso que realmente vai te fazer evoluir entendeu? então é basicamente isso pessoal um resumo na minha opinião beleza? se você tem uma opinião diferente eu respeito deixa aí nos comentários também aí em debate tá aberto esse bate-papo porque é o meu entendimento tipo força é uma coisa muito boa mas se você não sabe usar ela é o meu caso você tem um carro e não tem roda como é que você vai andar com o carro? você tem que saber como usar aquele carro entendeu? é o meu caso é um cara forte mas não sabe usar a força dele com pressão com técnica com ajuste mas isso é só treinar pessoal se você é um cara muito forte só usa a força na hora do rola tenta falar com seu professor com seu mestre tenta botar pressão mais na sua posição que não se você fica lá só fazendo força jogando o cara pra lá e pra cá pra cá não faz nada se você é um cara que joga o quadril do cara joga a pressão no quadril vai quebrando o quadril vai passando isso vai te ajudar bastante a evoluir o jiu-jitsu então é basicamente isso minha teoria minha opinião melhor dizendo sobre pressão ou força as duas coisas tem que ser aliada tem que ser aliada se você é um cara que é forte e sabe dar uma pressão beleza ou se você só quer ser forte e não quer ser um cara técnico um cara que sabe botar pressão aí você vai ter mais dificuldade em evoluir o jiu-jitsu então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado lembrando se inscreve no canal ativa o sininho aí é bastante importante fortalece muito o canal também todas as minhas redes sociais saem aqui na embaixada na descrição Instagram e Facebook manda um direct lá pra gente conversar e também todos os patrocinadores estão aqui na descrição que me ajudem nas competições beleza então até a próxima pôs tchau